e fala rapaziada eu tô aqui rapaziada na espera de placa olha como é que tá isso aqui e olha os carrinhos aqui para dentro como é que tá olha aquilo ali ó chega tá limpo moçada você tá doido e você que gosta desse tipo de conteúdo rapaziada já deixa o like se inscreve no canal olha o turinho que nós tá baixinho olha o tiro tá limpo aí ó então é isso aí rapaziada deixa o likezão se inscreve no canal aí tamo junto é nois deixa o like tô aqui com minha belezinha a malvada alfa 635 reddots e 1x40 modo porco ativado e é isso aí visãozinha aqui mega o rei finalzinho do dia eu vou colocar ele é isso aí tamo junto é nois deixa o likezão se inscreve no canal valeu é o que eu peguei o almoço para vocês rapaziada tamo junto valeu hein é nois o laranjinho para gente chupar de boa vai lá rapaziada já rendeu a caçadinha já rendeu a caçadinha já rendeu a caçadinha e aí e aí valeu tamo junto é nois vou instalar aqui a visão noturna agora já volto com vocês aí e aí rapaziada já está instalado no jeito é só esperar os bichos chegar agora vai lá rapaziada finalizando um vídeozinho aqui rendeu apenas esses dois mutunzão aí servinho e talismo arroz não veio nada mas é isso aí tamo junto é nois deixa o like e se inscreve no canal valeu tamo junto e aí e aí e aí e aí Tchau.